Hash teve um diferencial em seu trabalho, pois atuou tanto em universidades de Illinois, Utah e Boston, quanto em empresas privadas como consultor técnico e diretor em Utah, Califórnia, Massachusetts e Nova York. Ronald Hash construiu em sua carreira o que o teórico Guy Bonciap define como o legítimo design inovador, isto é, aquele que consegue transitar e atuar em ambientes distintos como o acadêmico e o empresarial.